Estamos de volta com o Jornal de Alfenas pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. Você acompanha a programação da TV Grava na TV, no aplicativo, no site tvgrava.com e ainda nas redes sociais oficiais da TV Grava. Bom, pessoal, agora nós temos um momento super especial aqui no Jornal de Alfenas, é a entrevista da semana e a gente vai falar com um casal que está lá no Rio Grande do Sul. Olha a tecnologia nos ajudando, né? Nós vamos falar agora, gente, com a Eliane e com o Eduardo. Sejam bem-vindos, Eduardo, seja bem-vinda, Eliane, né? É uma alegria para nós da TV Grava receber vocês aqui no Jornal de Alfenas ao vivo, mesmo à distância, usando as tecnologias da informação à internet, né? Que bom ter vocês aqui no Jornal de Alfenas. Para nós também é um prazer. É uma maravilha mesmo que a nossa arte está chegando longe. Que bacana, viu? A gente ficou muito contente e entusiasmado, de uma certa forma, depois que foi nos apresentado, através da nossa equipe de produção, através da Soraya, que trabalha conosco, a arte de vocês, a arte do mundo do bebê reborn. Por isso que a gente está conversando ao vivo para o Brasil e o mundo conhecer mais esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Eu queria que, nesse momento, vocês falassem um pouquinho para a gente sobre essa arte, a arte do bebê reborn. Bom, a gente começou já faz três anos, mais ou menos, né? Perto dos quatro anos já, com de silicone, né? Com bebezinhas de silicone, né? A gente começou fazendo para a minha filha, né? Que hoje é o nosso trabalho. Nós temos uma empresa, né? E vendemos para dentro, para todo o Brasil exterior, graças a Deus, né? Cada vez tentando melhorar mais o nosso trabalho, né? Para fazer os bebezinhos mais reais possíveis, né? E temos uma quantia grande de procura de bebês, que é para a colecionadora, para a criança, para pessoas idosas com Alzheimer. Antigamente, né? Um bebezinho de silicone já era bem difícil de a gente ver por aí. Hoje em dia já tomou conta. É uma febre, quem dizia, é uma febre. Os bebês, ainda mais de silicone, tinha bastante vinil, mas o silicone é novidade mesmo, né? O Eliane, conta para a gente, o Eduardo, o Eliane, conta para a gente, desde quando que vocês trabalham com essa arte? Só em final de 2017, né? Nossa filha queria um bebê, a Eliane só via esse bebê de silicone lá fora. E ela resolveu criar um bebê, né? Ou fazer um bebê de silicone. E isso chamou muita atenção, né? Daí a partir dos grupos de bebês reborn, né? Que já tem os grupos hoje em dia no Facebook. Em 2018, então, a Eliane fez uma primeira bebê, teve muito pedido, postando os grupos, teve muito pedido. E a gente conversando, né? Eu saí do meu serviço e fui ajudar ela a produzir uma forma que a gente conseguisse chegar. Hoje é esse nível que a gente está, né? Nesse nível do bebê de silicone realista. Isso em meio de 2018, mais ou menos, né? Foi quando a gente conseguiu mesmo acertar. Tá. Quer dizer que vocês têm hoje uma empresa, é isso? Com CNPJ. É isso. E produzem um bebê de silicone, é isso? Hoje a nossa empresa é uma fábrica. O nosso CNPJ é cadastrado como fábrica. A gente fornece mais de 30 cegões pelo Brasil e também cegões que tem fora também, que são brasileiros que moram fora. São as artesãs. Isso, as cegonhas são. As cegonhas pintam o bebezinho, pegam ele cru, pintam eles e revendem. Nós temos uma base de 30 para mais cegonhas, né? Nessa área, que compram da gente. E eu fiz também um vídeo aula, botei no YouTube o ano, deixei o ano inteiro, eu tirei agora nesse início do ano passado, né? Não, isso no mês passado. No mês passado, botei um vídeo aula para ensinar cegonhas a pintar e todo mundo que queria comprar o bebê cru, né? Aprender a pintar. Então, coloquei lá, gratuito para todos aprenderem, muitas aprenderam, muitas ganham dinheiro também, né? Comprando com a gente e pintando do modo que eu ensinei, né? E agora eu fiz uma nova técnica de pintura, então eu retirei o vídeo antigo que eu tinha no YouTube. Mas agora eu tenho uma pintura nova, né? Que a gente estudou muito para chegar num ponto que a gente possa pintar o bebê e o bebê poder tomar banho, não descascar, não sair a tinta, né? Que é o que as pessoas mais procuram, né? Dar o banho no bebê ou dar um líquido, uma água, mamazinho para o bebê fazer xixi e não descascar, não sair a tinta. E é o que nós inovamos esse ano, né? Foi a pintura do bebê. O Eliane, a nossa produção conversou com vocês durante essa semana e já foi preparado um material que a gente vai colocar após essa entrevista ao vivo com vocês. O que nos deixa abismado é essa questão desse realismo, né? Parece realmente um bebê de verdade. Parece um bebê de verdade. Tem o cabelinho implantado fio por fio, é bem pequenininho, né? É molinho, igual um bebê. Dá pra ver. Esse aqui é o molde âmbito. Ele foi esculpido por mim. É o molde do meu netinho. E ele é todo molinho. Esse eu esculpi através de fotos do meu neto. Ó, tá até sem a orelhinha, porque na hora de retirar, dá a forma, né? Foi uma escultura nossa, né? Que eu fiz através das fotos do meu neto. A gente faz por semelhança também, né? A pessoa entra em contato com a gente, quer um bebê parecido com um filho. Às vezes, é mãe que perderam o seu filho ou querem parecido com o filho que já é adulto, né? Ou colecionadora que escolhe também cor do cabelo, cor da pele, sexo do bebê. Vai tudo completo, né? Com enxoval, vai com teste do pezinho, a vacina, certidão de nascimento. A mãe escolhe a roupinha. Vai completinho. É um bebezinho completo. Tem também, do Antony, nós fizemos até a simulação do parto do Antony, né? É verdade. Pra quem quiser acompanhar no YouTube, o Antony, a gente criou até uma barriga falsa ali. Fizemos uma cesárea e fizemos desde o nascimento dele, tirando tudo da bolsa, tudo certinho. É, colocar no YouTube, no Facebook, não aceita, né? Então, não dá pra botar na página. É, o Facebook tá passando por algumas transformações. Toda hora tá mudando o algoritmo e tá derrubando as lives do pessoal, né? Infelizmente. No início, a gente fazia as lives com música, até pra fazer um entretenimento mais legal com o público, né? Hoje a gente já tem que tirar essa parte. Vídeos a gente tem que ter muito cuidado, porque como é um bebê muito realista, ele entende, o Facebook entende que é uma criança. Então, tem que estar cuidando pra não ficar peladinho. Tudo isso conta, né? A gente tem que se reformular nessa parte. É verdade. Agora, o pessoal que tá acompanhando a nossa programação na TV, no aplicativo, no Facebook da TV Grava, e às vezes tem um sonho aí de querer comprar, de querer ter o bebezinho lá, seja o neto, o filho, como que deve proceder? As encomendas com a gente, né? É pelo WhatsApp, a gente faz as vendas somente pelo WhatsApp que tem lá na nossa página. A gente bota todo o nosso trabalho, né? A agenda nossa de espera é muito longa, porque muita gente procura pra um bebê renascido pela Eliane. Renascido é um bebê pintado, assim, desse jeitinho que tá do mal de Antony, né? A procura pela Eliane é muito grande. Então, a agenda acaba sendo, às vezes, mais de um ano de espera pra conseguir um bebê com a Eliane. A gente bota também indicações, também, agora tem a irmã da Eliane, a Jaqueline, que a Jaqueline agora também tá fazendo um ótimo trabalho também, que tá com a técnica da Eliane, que é a única que ela passou essa técnica também. Eu passei até agora a técnica nova, né, que não descasca, foi pra minha irmã, da pintura nova. Então, se alguém quiser ainda pra este ano, ainda tem com ela a vaga. Pra mim, não tem, né? Fechou minha vaga até em março, porque eu tranquei, porque eu quero ver se faço pronta entrega. Então, a venda mesmo é feita pelo WhatsApp ali. O cliente entra em contato, ela escolhe o molde, escolhe a cor de cabelo, escolhe todos os detalhes do bebê, tamanho, o molde, conforme a gente tem ali, né? E assim é passado, e é passado um prazo, né? Graças a Deus, hoje, a gente trabalha com o prazo sempre em dia, sempre entregando todos os nossos bebês, tanto cru, que é sempre pintura pra sergonha. Pintar, como pronto, a gente sempre em dia também. Isso chama muita atenção também do público, né? Porque hoje em dia, trabalhar com honestidade, tudo certinho, né? Como a gente tá sempre postando. Então, por isso que a procura é tão grande, né? Pra fazer uns bebês com a Eliane. Conta uma coisa pra gente, Eduardo e Eliane. Durante um ano, né? Quantos bebês desse tipo vocês conseguem entregar? Olha, em torno de... A gente faz em torno de 500... Entre 500 a 600 bebês é o que a gente consegue produzir no ano. Não renascidos pintados. Entrem pintados e moldes cruz sem pintura pra entregar pra outra cegonha, outra artista, pintar e vender para o cliente. Mais ou menos a média que a gente... Porque hoje a gente trabalha entre família, né? Trabalha eu, a Eliane, nosso filho, a nossa nora e o nosso sobrinho. Porque é uma coisa bem exclusiva o nosso modelo de... É uma família mesmo. É uma família. É, a gente trabalha em família. A gente tem uma fábrica, na verdade, mas a gente quis deixar em família, entendeu? Então, por isso, a gente poderia botar mais gente, produzir muito mais. Mas é um trabalho que eu acho que trabalhando em família do jeito que a gente trabalha, a gente consegue ir muito mais longe. Conta uma coisa pra nós. Essa última técnica que vocês estão fazendo agora, né? Referente a esse tipo de pintura, vocês patentearam? A técnica de pintura, não. Porque não tem nem como descobrir essa técnica da Eliane, entendeu? Pode ter várias técnicas de pintura, mas igual dessa Eliane, não tem como. Então, não tem nem o porquê lá patentear. Mas a parte dos bebês, cada bebê é escupido por ela, né? A gente está fazendo as patentes. A Letícia já chegou no número de IPI pra nós. A gente fez da Jasmine, do Antony. E até todos em casa, ano, que eu passo uma técnica nova, que a gente está sempre estudando, né? E, às vezes, eu passo as noites, e, claro, aqui fazendo o teste, né? Pra ver qual é o melhor material, como se usar o melhor material pra ficar sempre melhor. Então, quando eu descubro uma coisa nova, eu já pego aquela técnica antiga ali e boto de exposição no YouTube pra as gurias aprender, né? E elas ganharem o dinheiro delas com a técnica que eu estava fazendo. Entendeu? Assim que eu faço. Eu estou entendendo. Deixa eu ver se eu entendi. Além de fazer essa arte bacana, vocês também dão cursos? Isso. A gente coloca... Eu coloco sempre no YouTube. Eu coloco lá no YouTube. Mas aí você cobra? Antes, não era cobrado. A Leandro sempre passou sempre tudo gratuito. Né? Sim. Agora, por último, essa última técnica, ela deixou um ano gratuito. E agora, a gente entrou no sistema de membros no YouTube lá. A gente fez um valor simbólico ali pra quem tiver, querer ter o acesso a esse curso. Que, em vista do que é cobrado aí fora, é cobrado pra membros ali, curso de pintura, R$ 99,00. Mas, vem dizer quase nada, né? Pelo valor que é o valor de um bebê. Que o valor é o valor de bebês. Vareio ali igual ao tamanho que a gente tem de 23 centímetros, né? Até 58 centímetros pelo tamanho, mais ou menos, do ântero. Né? Eles vareiam de R$ 850,00 até R$ 11.000,00. Então, o retorno é muito... É rápido e é um retorno bom. Então, isso ajudou, tá ajudando muita gente. Virou uma... Como é que eu posso dizer? É um meio, né? Daquela dona de casa que tava ali, que gosta de trabalhar com trabalhos manuais, artesã. O artesão chega a ser 70%, né? Em cada estado são artesãs, né? Tem essa média ali para os estados. Então, é muita gente que trabalha com trabalhos manuais. Então, os bebês que foram nesse curso, né? Virou mais um meio de ganho, um meio de uma renda... Ela compra com a gente... O bebê cru, ela aprende a pintar com a gente gratuito. Ela vende, ela ganha. Ela me manda a foto do bebê dela como ficou. Eu posto na minha página, divulgando o trabalho dela. Quem quiser, vai comprar com ela. Isso, gratuito. A gente divulga gratuito. A gente divulga com as cegonhas que compram com a gente. E também a gente faz muita doação durante o ano. Tanto de bebês cru, a gente vê cegões que acompanham nós ali, acompanham o trabalho. A gente pega um bebezinho, doa para ela gratuito. Ali ele... Com pintura, tudo. Ela pinta. Ela vende aquele bebê. Ela manda as fotos do bebê pintadinho para nós. Nós postemos. E a partir daquele bebê que a gente doou para ela, ela já vai ter uma renda para seguir em frente. Muito bacana. É um trabalho de formiguinho, mas é um trabalho de empreendedorismo. E vocês estão aí fazendo uma coisa maravilhosa. Estão ajudando o próximo. Parabéns. Isso é gratificante. E a gente tem todo mês, para as apoiadoras do YouTube, a gente faz sorteio, faz doação. Final de ano também, aquelas que estão sempre compartilhando na página, curtindo, comentando, que estão sempre interagindo. Eu vou anotando os nomezinhos de todas ali, para chegar no final do ano, cada um ganha um bebêzinho com a gente também. A gente faz a doação, porque tem gente que às vezes não tem posições de comprar. O material é caro, o silicone é caro. Então, a gente faz a doação também, para as mãezinhas, que estão sendo para a gente, e ajudam a gente. Tem muitas que não podem, até porque o valor é alto, porque o material e a mão de obra, o silicone é caro. O silicone que a gente trabalha é o silicone importado, o melhor que tem hoje no mercado, o Apple Flex. Então, ele sai caro. Essas mãezinhas, que elas não têm condições de comprar, elas estão sempre ali compartilhando, sempre ajudando, e a gente sempre atribui também, doando um bebezinho, a gente escolhe. Eliane, Eduardo, agora vamos aproveitar, eu queria saber de vocês, dentre esses bebês aí, os mais bonitinhos mesmo, qual que você pode destacar que mais emocionou vocês de dar a realidade, de fazer? Qual bebê que foi ali que você olhou assim, nossa, esse aqui realmente, sabe, aquele que marcou, o que mais marcou? Olha, para mim, teve dois, não tem como escolher entre os dois, né? Que foi o Anthony, para mim foi muito, eu pegar a foto do meu neto, que era o meu sonho, e ir moldando o rostinho dele, foto por foto, detalhe de narizinho, orelhinha, tudo certinho, para mim foi o Anthony, fazer a cena dele, saindo de uma barriga, né, tirando ele de uma placenta, cortando o umbigo dele, vestida de médio, foi muito bom, e a Babalu, né, que foi um bebê que foi tirando a forma, e ele achou que estava estragado, disse que ia botar embora, e eu falei para ele, tá, vai descansar, deixa comigo, peguei e virei uma noite, né, e consegui tirar da forma, o livro que deu certo, pintado, achei linda, maravilhosa, chamei ele para ver, e foi, é uma das bebês que até, é a mais cara, né, que é a mais cara que nós temos, por ela ser uma bebê muito difícil de fazer, né, a fabricação dela, é demorada, é difícil, mas foi uma, uma coisa assim, que não tinha recuperação, eu tirei o da forma, pintei, chamei ele e mostrei, olha só como ficou, tipo, até hoje, é a bebê mais procurada, nossa, é a Babalu, até a tipo, é a bebezinha mais molinha, que eu tenho, né, que tem hoje, hoje no Brasil, acho que é a única, hoje tem que pegar ela assim, com as duas mãos, porque se eu soltar, ela, ela é, esse aqui, é o silicone mais fininho, se eu não segurar ela certa, do jeito que eu botar ela, ela pendura toda, muito bacana, muito bacana, ela foi, ela foi uma, uma coisa inédita, né, porque ela tem todos os movimentos no rosto, conforme tu bota ela, ela abre o bolinho, pode botar na posição que quiser, ela para, né, ela já foi pra piscina, já foi, tomou banho de mar, não aconteceu nada com, com a pintura dela, né, a pintura dela é, é uma das melhores que tem, e esse ano, eu quero ver se, eu levo o Antony pra praia também, né, pra mostrar que a pintura nova, não de casa. Porque a gente tem três, tem três modelos de, de silicone, né, que é o, que é o Ecoflex 0020, todos são Ecoflex, mas é um Ecoflex 0020, que é o modelo mais duro, o Ecoflex Soft, que é esse modelo do Antony, que ele é um pouco mais macio, dá um pouco mais de realismo, e o, esse modelo que a gente chama de Babalu, né, que é o, porque ela parece que foi a linda que deu o nome, né, ela é sua filha de nome, que deu o nome, por ela ser muito mole, e a tua, a tua aperta ela, e ela, ela aperta, e volta, bem devagarzinho, e ela é, é muito resistente também, e eu acho que é muito, no Brasil, é muito, ninguém faz, só nós fizemos nesse modelo aqui, tão mole, assim, tão realista. Ô Eliane, Eduardo, vocês já são bem conhecidos, né, nesse meio, o pessoal da produção colocou aqui embaixo, o WhatsApp de vocês, eu tenho certeza que vocês vão receber bastante pedidos, né, e que o pessoal tenha paciência e fique na fila, né, e o Natal está chegando agora, então o pessoal vai querer aí, é, presentear, vão se programar para presentear, vão no próximo ano, e deixa eu aproveitar e perguntar para vocês, para onde já foi, esses bebês de vocês, aqui no Brasil, qual lugar que é mais consumido, qual cantinho do nosso Brasil? O lugar que é mais, que vai mais os bebês, é São Paulo, bebês prontos, assim, São Paulo, para Cegonhas, é muito Santa Catarina, São Paulo, Nordeste é bastante, eu acho que só é a região ali, eu acho que o Oeste, por aí que é menos, mas Nordeste e São Paulo, isso é muito, é demais, é demais mesmo. E cá para estrangeiros também, as estrangeiras estão indo buscar com a gente. Para fora, em que país que já foi? Foi? Para fora, em que país que já foi? A gente já mandou para Estados Unidos, para a França, Portugal, Japão, para, se eu me lembrar de todos, aqui é bem difícil, mas já foi, foi para bastante canto aí. Tem muita procura de fora também, e elas esperam, elas têm bastante paciência, elas esperam, e até por confiar no nosso serviço ali, tem muita cliente que comprou, e de fora, e que está voltando para comprar de novo. Geralmente, quem compra uma bebê com nós, volta para comprar de novo. É muito difícil para comprar pela segunda vez. Lembrando que vocês nos falaram que a Jaqueline ainda está pegando encomenda, a irmã da Eliane. Isso mesmo. Está com a agenda aberta. Para te ter uma ideia, a gente fechou a agenda desse ano, em novembro do ano passado. A gente segurou até o último agora, a nossa agenda das bebês pronta, e a gente abriu algumas inscrições para clientes, e já fechamos até... Bom, foi mais que você tinha falado, até abril, porque agora a outra cliente fechou ontem. Até abril do ano que vem, somente para as clientes. E já compravam. E já compravam de novo. Tem uma exceção para elas, que já compraram. Tem clientes que já comprou duas ou três bebês, então a gente não pode deixá-las na mão, quando elas pedem. Isso. Vamos fazer o seguinte, nós estamos chegando quase no final desse papo gostoso sobre o mundo do bebê reborn. Daqui a pouquinho vai rodar as matérias com vocês, o pessoal continue conosco. Eu tenho certeza que o pessoal está adorando, né? E eu quero deixar as lentes e o microfone da TV Grava para vocês fazerem as considerações finais. Pode falar. Pode falar. Agradeço. Agradeço a todos vocês. A Elton também é a oportunidade. A Elton também é a oportunidade. A TV Grava. A Alfenas também, a região de Alfenas. Um abraço, um beijo para toda a Alfenas. Espero que todas tenham gostado, né? Acompanhe o nosso serviço, acompanhe o nosso trabalho. Vou também pedir para as gurias aí, que estão sempre com a gente, né? Que curtam ali, entram no... Além de entrar para ver a live, né? Elas assistam também aos problemas da TV Grava, porque eu achei bem bacana. Eu não conhecia, estou conhecendo agora, né? E eu agradeço a todos vocês mesmo. Muito obrigado. É uma olhadinha ali, é bem legal, né? Os programas. Então, a gente pede para os nossos seguidores também a seguir a TV Grava, né? Compartilhar bastante, porque é igual o Gualtus comentou, né? O novo jeito de fazer TV, né? E é bem legal. Bom, Boa noite, Gualtus. Obrigado a todos. Bacana, gente. Nós falamos com o casal Eduardo e Eliane, eles que trabalham com Bebê Riborne, de silicone, né? E agora ainda a gente vai ver ainda essa matéria muito bacana com a Jaqueline, com a irmã dela, com a Eliane e a Jaqueline, aqui na TV Grava. Para vocês, e o nosso carinho, nosso abraço e parabéns, viu? Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, pessoal, vamos trazer agora, então, mais uma matéria com a Eliane Gonçalves, O Mundo do Bebê Riborne. Me chamo Eliane Gonçalves, mais conhecida como Eliane Riborne. Sou artista plástica, sou artesã, escultora. Meu trabalho é bem recente, comecei a trabalhar com esse trabalho em 2017, né? Onde a minha filhinha me pediu uma bebezinha de silicone sólido, onde não era vendida aqui no Brasil. Então, eu como artesã, né? Fui desenvolver uma bebezinha de silicone para a minha filha, para dar de Natal. Eu estou com ela aqui, vou mostrar para vocês. Essa aqui foi a bebezinha que eu fiz para ela em silicone sólido. Minha primeira bebezinha. Até hoje eu tenho, não foi vendida. Essa bebezinha eu coloquei nas redes sociais, nos grupos, e teve muita repercussão. Em 2018, eu fiz uma para a venda, né? E teve muita repercussão no Facebook e eu pedi para o meu esposo, o Eduardo, me ajudar a confeccionar os bebezinhos. E graças a Deus, né? Deu certo, muito certo. E hoje, graças a Deus, temos uma empresa onde a gente confecciona os bebezinhos, tanto cruz, sem pintura, né? Tenho mais de 30 artesãs que compram meus kits sem pintura para renascer os bebezinhos em todo o Brasil exterior. E faço a venda dos meus bebês também pintado, pronto, com cabelinho e choval, como um bebezinho saído da maternidade. Vou pegar aqui um bebê meu, esculpido por mim, que é a cópia, né? Do meu neto. Foi feito por semelhança é o Newborn. Esse bebezão aqui foi esculpido por mim. Ele é todo em silicone sólido. Olha só, para quem aí curte arte Reborn, é uma arte, tá? Muitas mamãezinhas gostam, né? Para a colecionadora, meu trabalho é fazer bebezinhos com cor de cabelo. A pessoa escolhe cor de cabelo, cor da pele, menino, menina. a gente faz, né? Do gosto que a mamãe escolheu. É uma arte, tá? É uma peça de coleção. Não é um brinquedo. Eu sempre falo isso. Olha só que lindo. Do primeiro até chegar onde nós estamos, conseguimos chegar hoje, né? Eu estou encantada com o meu trabalho. É um trabalho que eu adoro. Eu e o Eduardo trabalhamos já há mais de três anos, né? com essa arte até no próprio silicone desenvolvemos uma técnica nova de pintura. É uma pintura muito realista. O silicone também. Hoje em dia temos desde o mais molinho, tem um mais firme, um mais mole. E essa aqui que é a Babalu que é a mais molinha e é somente eu que faço. Em todo o Brasil não tem molinha igual a Babalu. é uma bebezinha bem conhecida. Olha que linda. Toda, toda molinha. Ela tem movimento até nos olhos quando vira para um lado e para o outro, né? O rostinho dela tem movimento de tão molinha que ela é. Essa daqui é a bebezinha mais molinha que tem. Olha só, gente. É um amor. A gente faz a venda da bebezinha sem pintura e prontinha com enxoval, marquinha de vacina, teste do pezinho. Temos bebezinho esculpido por mim. Bebezinhas vão todos eles com uma maior de cuidado. Vão com certidão de nascimento. Ajeitinho que a mamãe pede. Deixa eu pegar essa outra aqui que também é uma Babalu para vocês terem uma ideia de quanto ela é molinha, gente. Olha só, essa aqui ainda falta implantar o cabelinho. Cabelinho todo fio a fio. Tem veinhas, marquinhas de frio. ela é feita sobre encomenda, gurias. Olha, muito fofinha, muito lindinha. Então, esse é o meu trabalho. Trabalho com bebês, né? Renasço bebezinhos e é uma coisa muito gratificante. Adoro trabalhar com o que hoje a gente tem, né? Que é o bebê de silicone. Uma arte maravilhosa. Eu convido a todos vocês que quiserem, né? Irem lá na minha página. Tenho a página no Facebook, Eliane Reborn, Instagram. Hoje, com a página no Facebook, eu tenho quase um milhão de seguidores. Quem quiser seguir lá na página, a gente faz sorteio, faz rifa, faz doação em forma de agradecimento, né? Ao público que me segue lá. E é isso, é o meu trabalho, gente. Meus bebês, olha só, são muito, muito lindos. Eu convido a todos que quiserem seguir lá nas redes sociais. Todos serão bem-vindos. Esse é o meu trabalho, bebês de silicone. A gente faz por semelhança, viu, gente? Quem quiser, só vamos assistir lá. Bom, eu tenho certeza que você está apaixonado, né? Apaixonada pelos bebês reborns, principalmente desse pessoal que trabalha com profissionalismo, posso dizer assim, gente, ímpar. E agora, a irmã da Eliane, que também trabalha com a mesma técnica, a Jaqueline Gonçalves. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão, os telespectadores que estão assistindo o Jornal de Apenas, né? Principalmente a Welton Reis, que me deu a oportunidade de estar divulgando um pouquinho do meu trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline, sou uma artesana que trabalha com bebês reborn. Vim mostrar um pouquinho para vocês um pouco desse mundo da arte reborn. tá? Eu trabalho com vários mãos reborn, trabalho com silicone 0020 e silicone soft, né? A gente tem um público aí bem interessante, que são de colecionadoras, pessoas que admiram, né, a arte reborn, tá? E a gente tenta sempre dar o nosso melhor aí no nosso trabalho. Vou mostrar um pouquinho da nossa página para vocês aqui um pouquinho. Essa bebezinha que está no meu colo, ela é uma fadinha, tá? Eu faço bebês realistas também, né? Conforme a cliente me solicita, mas esse trabalho em especial eu quis trazer para vocês porque é um trabalho diferente que eu fiz, tá? É uma fada, né? Para quem gosta de fada, ela é linda, ela é toda moleguinha, olha só, ela é uma graça, tá, gente? A gente faz bebezinhos realistas também, conforme a cliente solicita, na minha página eu vou convidar vocês que estão assistindo para conhecer um pouquinho do meu trabalho. Lá no Facebook está escrito Jaqueline Rebor, que é o nome da página, né? Vocês vão ver que aí tem vários tipos de modelos de bebezinhos e tamanhos diferentes, tá? A gente tem desde o trabalho realista como um trabalho diferenciado como esse. Muito obrigada a todos e eu espero que todos venham conhecer esse lindo mundo e da arte ir embora. Bom, gente, parabéns mais uma vez e nós queremos aqui a nossa equipe parabenizar a Eliane, a Jaqueline, o Eduardo, Essa família que trabalha com essa arte muito bacana mesmo. E a todos vocês, né? Que trabalham com os bebês reborn. Bom, eu vou ficando por aqui, eu volto amanhã às 20 horas com mais uma edição do Jornal de Alfenas pela TV Grava Um Novo Jeito de Ver TV. Baixe o aplicativo Rede Grava, siga-nos no Instagram arroba TV Grava e no Facebook TV Grava Oficial. Estamos também no YouTube, se inscreva em nosso canal, aponte lá, marque o sininho, tá bom? Pra você receber as notificações quando a gente subir os vídeos pro YouTube. Estamos ainda em tempo de pandemia, manter o distanciamento, máscara e álcool em gel, tá bom? Boa noite! E aí 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 E aí